Oi gente, tudo bem? Eu estava muito ansiosa pra gravar o vídeo de hoje que é uma que testa testando maquiagens baratinhas ou um tutorial de maquiagem da crise misturei tudo, né? porque o que eu fiz? comprei algumas maquiagens baratinhas que eu ainda não conhecia e juntei também algumas maquiagens que eu tinha e que eu já usava então ao longo do vídeo eu falei que eu achei desses produtinhos baratinhos que eu comprei baratinho entre aspas porque a loja aqui perto da minha residência ela mete a faca em você sem dó nem piedade eu espero muito que vocês gostem se você quer saber os meus produtos preferidos é só continuar assistindo vamos começar com um produto que eu ainda não conheço ainda não testei que é o primer da Ruby Rose que é o Estúdio Perfect eu paguei nele o preço de R$23 você vai ficar assustado? vai, eu sei que vai porque em outras lojas é R$10 R$11 não sei o que acontece, sabe? nessa loja perto da minha casa eu prometo pra mim mesma que eu não vou comprar mais nada lá juro eu tô sentindo a dor da facada que eles me deram é, ele é transparente está deixando a minha pele veludada deixa eu olhar meus poros achei ele bem bom melhor do que o primeiro que eles lançaram que eu não vi a diferença nos poros nesse daqui eu já vi gostei, gostei da textura que a minha pele ficou agora, me falaram lá no Instagram que ele deixa a pele com espinha, né? se deixar a minha pele com espinha eu vou falar, tá? nos próximos vídeos agora eu vou usar um produto que eu já testei e que eu uso, né? de vez em quando uso pra gravar que é a base da Queen essa foi R$13,00 nessa loja ela deve ser R$6,00, né? nos outros lugares que é só diminuir o preço pela metade ela é uma base muito grossa olha isso parece um cocô ui! ela parece um cocôzinho caindo olha só como é que ela é grossa porém, eu gosto dela acho só que essa cor tá um pouquinho escura pra mim mas tá bom olha aí, gente essa daqui eu não vou falar muito porque já tem resenha dela aqui no canal e não é um produto que eu tô testando é um produto que eu estou indicando e essa é a versão nova, tá? ela realmente é mate e dura bastante eu prefiro ela do que aquela da Ruby Rose vamos para as sobrancelhas tá achando nojento? que bom não é a sua baba, é a minha agora eu vou usar esse duo de sobrancelhas da Fenza que eu já tenho ele também há um tempinho não é um produto novo que eu vou testar tá vendo? são duas cores não me diga uma mais quente e outra mais fria eu vou usar essa daqui agora, o que a gente vai fazer? uh, agora a gente vai pra parte dos olhos que eu vou testar essa palheta aqui eu sempre quis ter essa palheta mas eu nunca achava as cores que eu queria essa daqui é o modelo A cadê a caixinha dela? acho que eu joguei fora e a referência é L758D origem China eu tô criando uma expectativa nessa palheta essas são as cores que vem vou usar o pincel de esfumada Vult como sempre eu sou bem criativa vou pegar essa cor aqui vou esfumar o meu côncavo espero que não seja aquela sombra que a gente esfuma e ela some por enquanto eu estou gostando vamos ver na hora de passar na pálpebra se ela vai pigmentar essa palheta aqui ela custou por volta de 20 reais os produtos que eu já tenho que eu tô mostrando pra vocês eu não vou lembrar exatamente o preço igual o do de sobrancelhos da Fenda eu tenho ele já tem muito tempo então eu não vou lembrar exatamente agora eu vou pegar esse marrom aqui pra marcar o meu côncavo vamos ver se vai olha tô gostando achei que não fosse eu passei o dedo antes de começar a gravar achei que a sombra tava muito prensada se bem que tem lá o mostruário no mostruário eu passei o dedo tava muito pigmentado aí chegou aqui eu passei o dedo agora antes de gravar eu achei que fosse me decepcionar mas não, olha ela está pigmentando agora eu vou pegar essa sombra aqui que é um um meio café com leite meio cor de pele vou dar batidinhas aqui tá saindo? eu não tô vendo vamos com o dedo esse marrom não tá muito bom não hein e não são essas coisas eu tô quase esfolando a sombra aqui pra sair agora tá saindo mais ou menos hein esse marrom agora por último eu vou pegar a sombra preta é engraçado tem duas sombras que parecem pretas e agora? são duas pretas? eu acho que são duas pretas que tem olha até que ela é boa hein resumindo gente olha aqui ela não é uma das paletas mais pigmentadas tá olha parece que elas eram muito pigmentadas lá no mostruário eu não entendi realmente olha dá pra usar dá pra fazer maquiagem com elas sim porém não é a paleta mais pigmentada que eu já experimentei na minha vida agora a gente vai testar uma caneta delineadora que ela é da P&W essa bonita aqui foi 20 reais cara esse daqui deve ser 10 reais também ela é a prova d'água olha curti caraca ela é muito boa ela é pigmentada igual a minha caneta favorita da Toque de Natureza será que eu vou trocar minha caneta por essa? eu só espero que não seja aquela caneta que seca no dia seguinte né? que tem umas que são super boas e no dia seguinte a tá seca olha já deu ruim aqui ó quer foi ajeitar a ponta dela? a ponta do delineado agora eu tô querendo ajeitar tá tirando o que eu tô passando por cima olha ela tem um defeito que as canetas delineadoras geralmente tem a tinta não vem até a ponta se eu quiser delinear com ela um pouquinho fazer mais fininha aqui na ponta não dá muito certo porque a tinta não vem até aqui olha só agora vamos usar esses cílios aqui que eu realmente esse eu achei barato que foi 5 reais e eles não são cílios de plástico as cerdas as cerdas não os espelhinhos dele são de cílios de boa qualidade olha só é dessa marca aqui Real Love e é o modelo 377 ele é da China então provavelmente é por isso que ele tem essa qualidade maneira a cola que eu vou usar vai ser essa daqui da Macrylan essa eu não comprei não agora recentemente eu já tinha ela guardada porque eu gosto dela tava esperando a minha outra cola acabar mas eu vou usar nesse vídeo aqui só pra vocês verem como ela é boa ela é de pincelzinho assim mentira que a cola secou caô gente a cola tá seca mentira que isso gente não 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 orra meu brincadeira vou ter que usar outra gente que vacilo eu tava esperando a minha outra acabar pra usar essa você não sabe esperar não minha filha ai que sacanagem bom gente já colhei os cílios eu acho que eu deveria ter cortado mais porque eles estão muito aqui no cancinho tá me incomodando um pouco mas eu tenho dó de cortar cílios vou usar esse corretivo aqui da Jasmine ele não tem cor mas é a cor mais clara que tem o meu eu uso esse corretivo aqui então ele não é novo tanto é que tá todo sujo aqui eu uso ele pra sair e eu gosto muito dele agora eu vou usar esse cor aqui da Ruby Rose eu sou burra não tenho um pó mais claro pra usar nas olheiras tem mas é da Vult mas eu esqueci de comprar a droga eu fiquei com tanta raiva da loja que o preço era caro esse daqui também eu já tenho não é novinho e essa é a cor natural clara ele vem uma esponjinha mas é uma esponjinha ruimzinha não gosto dessa esponjinha essa daqui ó não curto ela pra passar o pó eu gosto de outra agora eu vou fazer o contorno com esse pó aqui da Vivay na cor 8 esse daqui também é um pó que eu já tenho e ele está usado já como vocês podem ver acho que eu exagerei esqueci que ele é pigmentado gente eu furei a orelha eu botei vários piercings eu esqueci meu Deus não pode eu estou vendo todos os olhos eu estou achando que está bem forte fazer que nem aquelas garotas que fazem cagada eu olho no espelho e falo assim gente mas pessoalmente não está está assim também ai nem ligo ai meu Deus sai uso mais sai uso mais sai o pó demais vamos para o meu blush da Ruby Rose ele ainda está com preço esse daqui foi 14 reais mas esse daqui é um blush que eu uso é um dos meus preferidos esse é o blush mosaico na cor 1 ele é muito bonito gente ele é um rosa com reflexo dourado e eu nem gosto de blush cintilante mas eu uso muito ele para sair ele dá um efeito iluminado olha muito bonito você sai com ele você chama atenção fica super iluminado esse daqui é um produto que eu comprei para testar vocês falaram para comprar que é o Duo Iluminador e Bronzer da Belly Angel que é a minha marca Belly eu acho que ele vai ser muito bonito porque pelo que eu passei meu dedinho lá no provador da loja ele era bem iluminado está aparecendo gente olha aquelas que não sabem a hora de parar ai muito bonito muito bonito ele gente não sei para que gastar caro para caramba com iluminador olha isso baratinho o negócio baratinho entre aspas que eu paguei mais caro que o normal ele deve ter sido uns 20 reais está sem preço mas ele foi 20 reais é a loja dos 20 reais né porque tem a loja de 99 essa daqui é dos 20 reais eu não sei se passar iluminador no nariz deixa bonito ou se parece que eu estou com o nariz oleoso agora a gente vai passar essa sombrinha mais escura aqui nos cílios inferiores essa maquiagem está bem parecida com a do tutorial é que eu não estava planejando gente eu não cheguei a planejar uma maquiagem estou testando a paleta agora então eu fiz algo que eu já sabia que poderia ficar legal agora sim a gente vai usar o rimel do charuto que é o rimel da tango ele tem duas fases passar aqui para juntar os meus cílios dois cílios puxiços olha aqui como é que eu deveria ter cortado mas ele está muito no cantinho do meu olho e é só nesse eu acho que eu tenho um olho muito maior do que o outro esse daqui deve ser o menor está sempre corto os cílios iguais e nesse daqui parece que fica sobrando voltando ao batom porque minha bateria acabou de trocar vou usar esse batom aqui nude da Queen Makeup na cor 45 ai eu acho maravilhoso o cheiro desse batom bom gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo desculpe o cachorro latindo no fundo nem sei de quem é esse cachorro ele está perturbado hoje deixa aqui nos comentários sugestões de makes baratinhas para eu testar que agora eu estou meio vergonha na cara eu vou no mercadão de madureira eu não aceito mais ser roubada se ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal se você gostou não esquece de clicar em gostei um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau